DJ Wizards 1 pro show das Américas Se quiser tocar 10, ou quiser tocar 10 Ele precisa de um show mais alto Que é isso? Vem com DJ, ele é muito fácil Ele é uma piranha Vem com DJ Wizards Ele é uma piranha Ele te mata, soca, soca Sem muita preocupação Ele te mata, soca, soca, soca Soca, 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 soca Sem muita preocupação Ele te mata, soca, soca, soca Soca, 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 soca Sem muita preocupação Ele te mata, soca, soca, soca Soca, soca, soca Sem muita preocupação E tudo bem, não? Você vai comer Soca, 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 soca Que sim, como a soca Sem muita preocupação Sem muita preocupação Eu nem que lava, soca, soca Música 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 E o mundo que sai que cumpre já fez aqui É isso que o jogou assim É isso que olha o mundo que é E isso não vai E isso não vai São juros cybers E ele te mata Saca, saca, saca Se nunca te preocupa E ele te mata Saca, saca, saca Saca, saca, saca Se nunca te preocupa E ele te mata Saca, saca, saca seu tempo eu tô doutando você vai para radar seu tempo seu tempo seu tempo Corinto! Nossa senhora! Vou ser o meu comыватьas Corinto! E aí O que é isso? 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 O que é isso?